Japa Perde a bola, Juninho O juiz manda seguir A bola vem pelo meio, Kariq Eu acho que você escutou daí, né? Isso foi o relâmpago que caiu aqui Parou o jogo, parou o jogo O juiz Para o jogo no momento do relâmpago Isso é por proteção, na verdade, né? Isso é por proteção Dos atletas Ele parou o jogo por causa da chuva Desculpa, ele parou por causa da chuva Porque o tempo ainda não deu, deu 47 Só era 5 minutos Foi um trovão, nossa, eu dei um pulo aqui, meu amigo Pelo amor de Deus E que chuva, hein? E que chuva, acaba O senhor Joel Neto A gente vai para o nosso intervalo A você, internauta, obrigado pela companhia Já está de volta no segundo tempo De Esporte Belém 1 São Raimundo 0 Caique Aparece, quem sabe agora Caique Gol Contra 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 Contra